Seja pra gravar um tutorial para o seu canal no YouTube ou pra gravar a tela de um game ou até mesmo uma apresentação pra faculdade. Tanto faz. O que eu vou te ensinar hoje vale pra qualquer tela de computador que você queira gravar, tá? É um programinha leve, fácil de mexer, gratuito, gente, super top. Quer aprender tudo? Vem comigo! Olá, tudo bem? Aqui é a Alia Alcaí e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você aprende tudo que você precisa saber sobre como crescer no YouTube. Bom, já faz um tempinho que vocês estão me pedindo aí pra trazer outra opção, né, de gravador de tela para computador. A gente já tá um vídeo aqui no canal sobre isso, tá mostrando aqui em cima. E hoje é uma outra opção, um novo programa. Gente, eu procurei muito, muito, muito pra achar um programa, assim, bem legal pra vocês. Procurei, achei, testei, validei, já gravei até tutoriais aqui no canal, tá? Já tem vídeos aí usando esse novo gravador de tela. Então agora que ele tá mais que aprovado, eu decidi divulgar pra vocês qual é esse gravador, tá? Quer saber tudo? Vamos pra minha tela. Então, galera, o gravador de tela que nós vamos usar é esse daqui, ó, LUM, tá? Basta você digitar aí no seu navegador, loom.com. Aqui eu já tô no site deles, tá vendo? E aqui, olha, se você descer um pouquinho, você vai ver aqui, ó, ele fala que ele tem disponível para Mac, Windows e também pra iOS, tá bom? Então, aí, se você tiver um desses três aí, vai dar pra você usar esse sitezinho aqui, esse aplicativo, essa extensão bem legal, bem marota. Como eu prometi, tá? Ele é gratuito sim, tá? Não tem nenhuma pegadinha nisso daí. Basta você clicar aqui nesse botão, Get LUM for Free, tá? Ou se não, aqui em cima nesse outro botão azul aqui também, tá? Pra você obter aí a licença gratuita do LUM. Quando você clica em um desses dois botões azuis, vou clicar no daqui de cima, ele vai pedir pra você fazer o login, tá? Ou aqui, ó, com a sua conta do Google, com a conta do Slack, da Apple, ou você pode criar uma conta aqui com o seu e-mail, tá? E fazer a sua conta gratuita. Após você fazer isso, o que que acontece? Ele vai te dar, durante os primeiros 14 dias, uma licença de tudo que tem dentro do LUM. Então, durante 14 dias, você vai fazer um teste gratuito aí da licença mais top que tem no LUM, tá? Depois de 14 dias, eles vão voltar seu plano pra versão básica, mas você ainda vai continuar usando o LUM tranquilamente, tá? Só que você vai ter menos recursos após 14 dias. O meu período de teste de 14 dias já passou, tá? Eu tô usando aqui, já tem mais de um mês esse site, esse aplicativo aqui. E a única coisa que ele muda realmente, que eu senti de diferença, porque eu continuo usando a versão gratuita, eu não paguei, tá? Pra usar ele, é que ele coloca um limitador de 5 minutos, quando a gente vai gravar os vídeos tela, tá bom? Então, aí você consegue gravar 5 minutos, a cada 5 minutos, ele corta o seu vídeo. Mas, como geralmente é um tutorial e etc, é só depois juntar tudo depois, caso o vídeo tenha mais de 10 minutos. Mas, voltando, continua gratuito, tá? Acabei de fazer isso daqui, tá? Cadastrar e etc. Lari, o que que eu faço? Vou mudar de tela aqui. Ele vai abrir essa tela aqui pra você, tá bom? Que é a sua biblioteca dentro do Loom. Aqui eu já tenho alguns vídeos salvos, tá? Que eu já gravei e tudo mais. E também, ele mostra aqui em cima, olha. Você pode ver aqui que tem um símbolozinho azul, tá? Que é o símbolo do Loom também, essa extensão aqui em cima. O meu tá com um ponto vermelho em cima, porque eu estou gravando com ele no momento, tá? Normalmente, ele é só azul. Se você clicar só nesse negocinho azul aqui, ele já vai iniciar. Se você entrar aqui no site dele, ele também te permite já gravar um vídeo, como você pode ver aqui nesse botão vermelho. Ou também, você pode baixar ele pro seu computador, tá? Vou te mostrar aqui na minha tela. Aqui, olha. Eu tenho o aplicativo do Loom aqui, como você pode ver onde tá o mouse, tá? Eu acho mais fácil usar o aplicativo, tá? Mas todos os três jogam para o mesmo lugar. Vou te mostrar agora como funciona dentro do aplicativo pra você começar a gravar. E aí, quando eu clico aqui, então, nesse aplicativo, vou mostrar pra você como que ele aparece. Tá iniciando pelo aplicativo. Eu tiro uns prints porque ele não ia mostrar exatamente a telinha aqui de quando eu clico, tá? Então, eu vou mostrar através de prints pra vocês entenderem. Aqui, ó. Dá uma olhada. Aqui é quando eu clico lá e abro o aplicativozinho aqui no computador. Ele aparece pra mim, essa telinha aqui. Se eu clico nessa casinha, ele vai direto, tá? Pra aquela janela lá da internet, onde é a minha biblioteca, onde aparecem todos os vídeos. E se eu clico nesses três pontinhos, ele mostra algumas configurações. Aqui tá selecionada a opção vídeo, mas aqui também eu posso, tá? Tirar, só pegar uma parte da tela, tirando prints aí da tela. O meu tá aqui na opção vídeo. Quando eu clico aqui na primeira opção, ele abre pra mim mais três opções. Que é, eu posso gravar na primeira opção, a tela e a minha câmera, tá? A tela e a webcam. Ou eu posso gravar só a tela, ou eu posso gravar só a minha câmera, tá? O meu tá selecionado os dois. Nesse momento você tá vendo minha câmera travada, porque como eu falei, né? É um print que eu tirei aqui dessa janelinha. Já nessa daqui, tá na segunda opção, ele me mostra se eu quero gravar a tela toda, se eu quero gravar só a janela, uma janela específica, tá? Ou se eu quero um tamanho customizado. Aqui você já percebe que ele me dá a opção de fazer upgrade, tá? No tamanho customizado, no tamanho personalizado. Por quê? Porque como eu falei, o meu já passei do período de teste, eu tô usando a versão gratuita, básica deles, tá? Então só o tamanho personalizado aqui que é pago, os outros são gratuitos. Aqui embaixo, ele me dá a opção de selecionar qual câmera do computador eu quero usar. E embaixo, ele me dá a opção de selecionar qual microfone do computador eu quero usar. E aqui, ele também me dá uma informação que minha velocidade de internet tá boa, né? Tá rápida. Aqui ele me permite selecionar qual a qualidade que eu quero. O meu tá aqui no automático mesmo, 720 pixels. E aqui, quando eu acabei de pôr tudo isso daqui, geralmente ele já fica pré-configurado. É só eu clicar aqui nesse botão laranja pra começar a gravar. E como aqui você pode ver que eu falei, 5 minutos de limite, né? Então eu posso gravar a cada 5 minutos, tá? Nessa versão aqui gratuita após a versão de teste. Aqui na esquerda, você pode ver que eu tenho um contador, tá? Com 1,56 minutos restantes dos 5 minutos que ele me permite gravar na versão gratuita. Aqui, quando eu tiro o mouse, ele vai esconder, daqui a pouco escondeu, olha lá. Eu tenho esse quadradinho vermelho que é pra eu parar a gravação. E se eu passo o mouse aqui no canto, você pode ver que ele me permite dar pause no vídeo, tá? Sem precisar cortar o vídeo necessariamente. Eu posso dar pausa no vídeo, posso simplesmente cancelar essa gravação e posso até mesmo dar um restart, né? começar novamente aqui. Essa opção da webcam aqui, eu consigo arrastar ela de lado, sabendo que a minha tá na esquerda. Posso mover ela pra direita, posso colocar a webcam onde eu quiser, tá? A câmera onde eu quiser. Vou também aqui pra esquerda. Posso personalizar também aqui a câmera, etc. Lara, acabei de gravar. O que que eu faço? Clica aqui no botãozinho vermelho, tá? Aqui, pra dar stop. Ou se você clicar aqui também no ícone azul lá em cima, olha, da extensão, ele também vai dar stop. Vai parar o vídeo. Aqui é um vídeo que eu acabei de fazer, tá? Um vídeo teste. E aí ele já mostra aqui pra mim o vídeo. Lari, tá? Quero assistir o vídeo. Só clicar aqui no play, assistir o vídeo. Se você quiser assistir numa versão mais acelerada ou não, você pode configurar aqui. Acabei tudo. Quero baixar o vídeo, Lari. O que que eu faço? Clica aqui em cima nos três pontinhos e clico em download, tá bem? É bem fácil, gente. Se você deletar o vídeo, dar nome, tá? Só compartilhar o vídeo. Tem todas as opções aqui. Então é bem simples, tá? Tudo fica aqui dentro da sua biblioteca, como eu tinha falado. Então, pra começar a gravar o vídeo ou lá no aplicativo ou aqui nesse botãozinho laranja aqui, acabou. Todos os vídeos vêm pra cá na sua biblioteca, tá? Online acabou. Só você vir aqui, clicar no vídeo. Pode assistir o vídeo totalmente online. Pode mandar o link dele, tá? Compartilhar o link com outras pessoas sem precisar baixar o vídeo necessariamente. ou só clicar ali nos pontinhos e baixar o vídeo. Simples, simples, simples e muito fácil. O aplicativo ótimo. Mega aprovado. Ah, falando sério, mais uma dica marota, né? Esse editor aí, gente, muito, muito, muito top. Bom, pra você que chegou até esse segundinho do vídeo aqui, eu tenho um recado pra te dar. Você é diferente. Você é uma das poucas pessoas que assiste o vídeo até o final. Você sabe o que isso quer dizer? quer dizer que você tem uma chance muito maior do que as outras pessoas de vencer, tá? De ter mais sucesso na sua jornada, pois você está se dedicando mais que a maioria. Então, você está de parabéns. Eu quero te conhecer, eu quero saber quem é você, tá bom? Então, você que chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Eu sou diferente. Comenta aqui que eu vou saber que é você que é diferente que assistiu esse vídeo aqui até esse segundinho, tá? E se você quiser ir aprofundar ainda mais sobre conhecimentos de YouTube que é aprender comigo, não esquece. Vem fazer uma Larissa Flix, tá? Aqui no meu canal eu tenho uma playlist chamada YouTube do Zero, onde eu ensino e desmistifico. 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 Você entendeu o que eu quis dizer, né? Onde eu revelo tudo sobre YouTube. Então, clica aqui nessa letrinha I que está mostrando... No final do vídeo. Vou continuar. Clica aqui nessa letrinha I que está mostrando para você, para você cair diretamente nessa playlist YouTube do Zero. Foi um grande prazer de ter aqui nesse vídeo comigo até esse segundinho. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.